Fala pessoal, beleza? Aqui que tá falando é Fabio Gamer e hoje eu vou jogar mais uma vez Roblox aqui no meu canal E hoje galera, eu tô aqui no simulador do O Universo Flash que atualizou Agora o nome não é mais O Universo Flash, agora o nome tá em inglês é The Flash Universe Que na minha opinião eu acho muito mais legal do que O Universo Flash Hoje eu vou estar aqui jogando com vocês na nova atualização desse simulador incrível Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Lembrando que aqui no canal é vídeo todo dia às 4 da tarde e tô precisando perder nenhum vídeo novo Ativa o sininho de notificações e compartilha o vídeo com aquele amigo teu que adora Roblox, beleza? Rumo aos 400 inscritos pra eu tá respondendo o comentário de vocês, beleza? Beleza, agora vamos aqui em personagem Tem todos os velocistas aqui da série do The Flash Mas eu vou aqui com o Flash padrão O primeiro Flash que O primeiro traje do Flash que ele usou na série Vamos nessa Ah, como vocês podem ver, agora tem novos mapas aqui pra gente Tem a Terra 2 Tem a Terra 15 Tem a Terra do Sarvitar E O ponto de indignição aqui também Eu vou aqui na Terra do Sarvitar Que eu me interessei aqui mais por ela Tem a estalta do Sarvitar gigante nela Bem da hora Caraca, mano, tá demorando carregar Arreia, meu filho Aí entramos Meu personagem ainda tá carregando aqui Já tá rolando um crime ali Beleza, vamos lá Como vocês podem ver, o meu personagem tá mais lento Mas é só você apertar aqui em Aumentar a velocidade Que o meu personagem fica mais rápido Olha só Depois eu vou testar a velocidade máxima do Flash Beleza, vamos aqui resolver esse crime Olha, eu tenho um Grod aqui, mano, atacando Toma Vem aqui, vem Sendo o que Meu Grod mesmo é um jogador aí Como Nossa, a gente tá espancando o zoom aqui, mano Derrotando Eita Subi de level Sou level 16 Eu ainda sou novo aqui nesse simulador Mas eu já tô entendendo como é que funciona Beleza, agora eu quero procurar aquela estalta do Sarvitar, mano Pra Eu tá mostrando aqui pra vocês Eita, mano Aqui já é o fim do simulador Beleza, acho que fica aqui perto Fica perto da vizinhança Aqui, ó Ué, a estalta mudou de lugar Aqui, essa é a estalta do Sarvitar, mano Nossa, que da hora Eu vou tentar aqui, ver se tem como subir nela Nossa, cai na água É difícil, mano Porque eu entro lá dentro do pé dele Deixa eu sair aqui Beleza, vai Ah, vamos, flash Ai, droga Desculpa aí, galera Pula Eu acho que eu não consigo não, galera É muito difícil subir nessa estalta Meu Deus Depois, no outro vídeo, eu tento Ah, galera Eu vou continuar com aquela minissérie Testando os personagens Os velocistas desse simulador Beleza? Agora vamos ali resolver esse crime Vamos ver o que esses vagabundos Apontaram dessa vez Nossa, olha o tanto de bandido Tá querendo o que, rapaz? Me atacando assim Sai daqui, mano Meu Deus, foi atacar o flash reverso Queria focar nesse bandido aqui, mano Beleza, Kiko Toma Aí, derrotamos Derrotamos não O vagabundo ainda tá vivo Morre Toma Morreu agora Caraca Batalha aqui tá difícil, mano Nossa, vou morrer, mano Sai de cima de mim aí Toma Eita, o vídeo já tá ficando muito comprido, véi Não sei porque quando eu gravo Roblox aqui pro meu canal O aplicativo de gravar some, véi Ah, galera, deixa eu estar mostrando outra coisa aqui pra vocês Sai aqui do campo de batalha Caso você ache o seu personagem muito rápido É só você apertar aqui em diminuir velocidade Que fica do lado do botão de aumentar velocidade E também tem esse novo botão aqui, mano Alter Ego Que o flash Tira o traje dele de flash E volta a ser o Barry Allen Comum Nossa, tá igualzinho na série, véi Beleza, deixa eu voltar aqui seu flash Vamos resolver esse crime, mano Quero acabar esse vídeo com chave de ouro Vem aqui, mano Aí, o cara já acabou com o flash reverso Parece que a gente conseguiu resolver esse crime Conseguimos, galera Como assim o flash reverso me derrotou? A gente derrotou ele Tá doido, doido Mas, bom, galera O vídeo vai ficando por aqui mesmo Foi um vídeo bem curto Era só pra mostrar pra vocês a nova atualização E o mapa Quase você se interessou pra jogar Esse foi o vídeo Espero que tenham curtido Valeu, falou e Fui Tchau Tchau